Sua ex falou pra você que não te ama e por isso terminou o relacionamento. Você quer reconquistar? Reconquiste 5.0. Vai te mostrar e te ensinar tudo o que você precisa fazer nesse momento pra fazer o jogo da Reconquista. Cara, sem enrolação, tá aqui, ó. Clica aqui no botão Saiba Mais e vai pro game agora.